O primeiro processo seletivo acontece para ingresso no primeiro semestre e o segundo processo seletivo para ingresso em agosto do próprio ano. Então, esta prova do dia 28 de maio será para selecionar candidatos para ingresso em agosto em um dos nossos cursos de graduação. Então, esta prova, os aprovados nesta prova se habilitam a iniciar ainda este ano o seu curso de graduação. Então, eles estarão aptos para já em agosto estar conosco aqui no campus da Universidade de Fortaleza, realizando seus sonhos.